O assunto dessa aula vai ser como trabalhar com o Git no VS Code, mas não se preocupe porque não vai ser nada avançado, vai ser somente o básico para você começar a trabalhar com o Git aí nos seus projetos utilizando o VS Code. Eu vou abrir o meu navegador, aqui já na minha conta, no GitHub, clicar aqui em New, eu vou criar um novo repositório chamado Test, claro que ele vai ser público, e por enquanto eu não vou trabalhar com o Readme, eu vou trabalhar com ele depois. Clicar aqui em Create Repository, agora ele vai dar algumas instruções, o que eu vou precisar disso daqui é isso daqui, é o Git Remote ADD Origin e aqui o meu repositório. Então eu venho aqui, dou um Ctrl C, volto aqui no meu VS Code e vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em Extensions, aqui em cima eu vou colocar Installed e chamando o Git. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para você que a única coisa que eu tenho instalado aqui no meu VS Code relacionado com o Git, é o Git Lens, somente isso, mais nada. E na hora que eu instalo o Git Lens aqui no VS Code, ele coloca essa partezinha aqui, essa partezinha, e se eu clicar nela, aparecem várias opções para trabalhar com o Git utilizando o Git Lens. Mas, nessa aula, eu vou trabalhar com essa parte aqui, com o Source Control. Então eu criei o meu repositório lá, no GitHub, meu repositório remoto, agora eu tenho que criar o meu repositório local dentro do meu projeto. Para fazer isso, eu tenho duas opções, uma utilizando o VS Code, venho aqui em Source Control e clico aqui em Initialize Repository. A outra opção é vir aqui e colocar Git Init. Qualquer uma dessas duas opções vai fazer a mesma coisa. Então, como eu estou mostrando como trabalhar com o Git no VS Code, eu vou clicar aqui, Initialize Repository. Criou o repositório e veja que aqui já apareceram todos os arquivos. Claro que eu não vou mandar todos esses arquivos lá para o GitHub. Então, eu preciso falar o seguinte agora para o Git. Os arquivos que eu quero mandar lá para o GitHub vão ser esses. E os que eu não quero mandar para o GitHub, eu vou colocar em um arquivo separado. Um arquivo chamado .gitignore. Então, eu venho aqui e faço o seguinte, touch vai ser .gitignore. Agora, aqui dentro do meu projeto, eu tenho o gitignore e vou fazer o seguinte. Os arquivos, as pastas, tudo que eu quero mandar lá para o GitHub é isso daqui. Tudo isso daqui. Com a exceção dessa pasta vendor. Por que eu não vou mandar a pasta vendor? Porque quando eu mando o meu projeto do jeito que está, sem a pasta vendor lá para o GitHub, e um usuário, ele baixa o meu repositório, é só ele mandar rodar o Composer Install, que vai instalar todas as dependências e já vai criar a pasta chamada vendor. Então, eu venho aqui e coloco o vendor. Só colocando isso e salvar, veja que aqui a pasta vendor já ficou apagado, está vendo? A mesma coisa vale para a pasta Node Modules, caso você esteja trabalhando com o JavaScript. Então, essas duas pastas você sempre coloca no gitignore. Porque se o usuário quiser ter acesso à pasta vendor, é só colocar Composer Install. E se quiser ter acesso ao Node Modules, é só colocar npm install. Pronto. Agora, veja que aqui no meu source control tem somente 5. Está vendo? 5. Eu vou clicar aqui, veja que tem somente o gitignore, esses dois o Composer, o Workspace e o index.php. Então, agora o que eu tenho que fazer? Na hora que eu coloco, na hora que eu crio o meu repositório local, eu tenho que fazer referência ao repositório remoto. Como que eu faço isso? Pegando isso aqui, dá um ctrl-c, venho aqui, dou um ctrl-v. Pronto. Agora, na hora que eu mando dar um push lá para o meu repositório remoto, ele já vai mandar para esse repositório aqui, esse teste.git. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o meu primeiro commit e o meu primeiro push. O que é um push? Um push é na hora que eu envio os meus projetos, os meus projetos não, os meus arquivos lá para o GitHub. Como que eu faço isso? Aqui no VS Code, tem esse sinalzinho de mais aqui, está vendo? Stage all changes. Eu vou clicar aqui, apareceu aqui, staged changes. Agora, venho aqui no message e coloco o primeiro commit. Eu vou clicar nesse checkzinho aqui de cima. Se eu colocar o mouse em cima, veja que aparece commit. Então, vou clicar aqui. Legal. Agora, eu tenho que mandar lá para o GitHub. Eu venho nesses três pontos aqui de cima e clico em push. The branch master has no upstream branch. Would you like to publish this branch? Claro que eu quero. Só vai demorar um pouquinho. Agora, eu volto para o meu GitHub. Eu vou atualizar e está aqui o meu projeto. Mas só que veja que ele mandou com essa pasta chamada .idea. Porque eu estava trabalhando com o PHPStorm nesse projeto. E não é que eu abro esse projeto no PHPStorm. E automaticamente ele cria essa pastazinha aqui. Pastinha ou pastazinha? Ponto. Ideia. Agora, tem que dar um jeito de tirar essa pasta aqui do GitHub. O jeito que eu vou mostrar para você aqui não é utilizando o VS Code. Mas eu acho que é legal mostrar para você como você tira uma pasta ou um arquivo lá do seu GitHub. Você faz o seguinte. Você vem aqui no terminal. Git. RM. Traço R. Ponto. Ideia. Git. RM. Traço R. E o nome da pasta ou o nome do arquivo que você quer remover. Eu vou dar um Enter. Perfeito. Agora, veja que aqui no meu Staged Changes apareceu o Workspace.xml. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a mensagem chamada pasta.idea removida. Agora eu venho aqui, clico em Commit. Venho aqui. Push. Você vai ver que agora já sumiu lá do GitHub a pasta chamada IDEA. Eu vou atualizar. E já sumiu. Então, é assim que você remove uma pasta ou um arquivo lá do GitHub. Agora você quer trabalhar com as branches. Vamos supor que você esteja trabalhando agora no seu sistema de login. Como você cria um branch? Você vem aqui, nesses três pontos, branch, e clica aqui em Create Branch. Eu vou criar um branch chamado login. E nesse branch chamado login, deixa eu só abrir aqui o meu terminal, para você ver que na hora que eu mudo aqui no meu terminal, já parece que eu estou no branch login. Eu vou mudar alguma coisa aqui dentro do meu index.php. Aqui dentro de index.php, eu só vou colocar login igual a true. somente para mudar alguma coisa, para mostrar que agora, aqui nesse branch, já apareceu aqui no Search Control, já apareceu esse número 1 aqui, mostrando que eu tive alguma alteração. Eu clico nele e apareceu o index.php. Agora eu venho aqui e coloco o seguinte, login finalizado, ou o status do seu login. Eu só vou colocar aqui finalizado para demonstrar. Clico aqui no chequezinho, mas só que aí está falando o seguinte, eu preciso fazer um stage, eu preciso preparar esses arquivos para depois comentar. Vou clicar aqui em Cancel, clico aqui no maisinho. Agora sim, eu clico aqui no check. Daí agora o que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui nesses três pontos e mudar de branch. Eu venho aqui no Checkout, Checkout to vai ser master. Veja que eu tenho o branch login, o branch master e tem o branch lá do repositório remoto. Origin barra master. Então eu vou clicar aqui em master, local. Veja que no master eu não tenho dentro do index.php o login. A alteração que eu fiz lá no branch de login. Agora tem que dar um merge nesses dois branches. Eu venho aqui, vai ser branch e clico em Merge Branch. Eu quero fazer o merge do branch que eu estou, que é o master com o branch login. Então eu venho aqui no login e veja que já apareceu que aqui nessa branch master apareceu o login true. Agora eu vou mandar isso aqui lá para o repositório remoto. Eu venho aqui em cima, push. Já vai mandar, só esperar um pouquinho. Agora eu volto aqui no meu navegador, só vou atualizar essa página. Veja que já apareceu aqui login finalizado. Se eu clicar em public, se eu clicar aqui em index.hp, apareceu o login true. Agora como que eu deleto esse branch? Eu venho aqui nos três pontos, branch, vai ser delete branch. O branch que eu quero deletar é esse login. Então você já terminou de fazer o login, fazer tudo o que você tem que fazer relacionado ao login. Então você não precisa mais desse branch. Daí você vai lá e deleta esse branch. Agora eu vou criar um outro branch. Venho aqui, branch, create branch, vai ser admin. Vamos supor que eu esteja desenvolvendo o meu panel administrativo. Daí venho aqui no meu index.hp, deixa eu só dar um clear para você ver que mudou para o admin. Agora venho aqui no meu index.hp e coloco admin igual a true. Vamos supor que eu esteja trabalhando com um panel administrativo. Agora eu quero mandar essa branch lá para o github. Eu não quero fazer o merge com o master para depois daí sim mandar lá para o repositório remoto. Eu quero mandar essa branch direto lá para o repositório remoto. Como que eu faço isso? É só vir aqui em branch. Você vem aqui e clica em publish branch. Agora volto aqui no meu github. Eu vou atualizar a página e vou clicar aqui nesse master. Veja que apareceu o admin. Então se você quiser ter mais de uma branch lá no seu github, você faz isso que já vai aparecer aqui o master. Claro que é o master e o admin. Se você quiser mandar mais branch sem problema nenhum. Mas agora eu já terminei de trabalhar com o admin. Ou já terminei de fazer alguma feature relacionada com o panel administrativo. Como que eu faço? É o mesmo workflow que eu mostrei para você lá do login. Eu vou pegar, clicar aqui em stage. Fazer um commit. Vai ser admin finalizado. Clicar aqui. Um checkzinho. Agora eu vou mudar para o branch lá do master. Checkout to. Vai ser o master. Agora eu venho aqui em cima. Vai ser branch. Merge branch. Lá com o admin. Já apareceu aqui o admin. Se eu digitar aqui clear. Veja que eu estou no master. Agora eu vou mandar lá para o repositório remoto. Venho aqui em push. Voltar aqui no meu navegador. Eu vou clicar aqui em teste. E apareceu aqui admin finalizado. Public index.php. E está com o admin finalizado. Mas e esse branch aqui? Esse branch admin. Como que eu removo ele? Daí sim. Agora eu vou trabalhar com o git lens. Eu venho aqui. Nessa parte. Eu tenho essa parte aqui de remotes. Eu tenho esse admin. Eu tenho o master e tenho o admin. O remotes. Claro. Porque eu quero pegar as informações lá do repositório remoto. E aqui eu tenho o master e tenho o admin. Eu vou clicar com o botão direito. E aqui. Deixa eu só ver onde que deleta. Eu sei que tem como deletar. Está aqui. Delete branch. Eu vou deletar branch. Deletou. Legal. Agora será que só fazendo isso. Ele já deletou lá do github? Vamos ver. Eu vou atualizar. Eu vou clicar aqui em master. E já removeu. Viu que legal? Mas só que agora. O seu repositório aqui. Remoto. Ele está bem feio. Não tem muitas informações. Daí sim. Agora você cria o readme.md. Porque trabalha com o markdown. Para criar esse arquivo. Eu vou criar aqui. No meu projeto. Você não vem aqui. E cria aqui. Porque depois você tem que pegar esse arquivo. Colocar no seu projeto. Para daí sim. O seu projeto está atualizado. Com a versão que está aqui no repositório remoto. Para daí sim. Você poder de novo. Começar a dar um push aqui para o seu repositório. Então você cria aqui. Eu venho aqui. E crio o readme.md. E aqui eu vou colocar somente. Vai ser. Repositório de teste. Aqui vai ser somente um h2 aqui. Aqui vai ser um h3. Que vai ser. Aprendendo. Aprendendo. A trabalhar com o git no vscode. Vscode. Salvei. Agora o que eu tenho que fazer. Você já sabe qual que é o workflow. Eu tenho aqui. No meu source control. Eu vou clicar. Eu tenho o readme. O que eu tenho que fazer. É clicar aqui em stage. All changes. Ou você pode ir em arquivo. Por arquivo. Clicar aqui nesse mais. Quando eu quero. Adicionar todos de uma vez. Eu clico nesse mais aqui. No changes. Clico aqui. Agora eu vou colocar. Uma mensagem de commit. Aqui em cima. Que vai ser. Readme. Adicionado. Só colocar. Readme com R. Maiúsculo. Clico aqui no checkzinho. Clico aqui nesses três pontos. E clico aqui em push. Agora vai ser enviado. Lá para o meu repositório. Vou atualizar. E está aqui. Legal né. Então isso. No caso isso não. É assim. Que trabalha com o git no vscode. Eu mostrei para você. Somente o básico. Se você quiser. Que eu mostre mais coisas. Um pouquinho mais avançadas. Clique aqui embaixo. Em gostei. Que assim você vai mostrar para mim. Que você gostou dessa aula. E que você quer ver mais. E se você quiser. Me dar um suporte maior ainda. Clique aqui embaixo. Em seja membro. Porque sendo membro. Você vai me ajudar. Com uma quantia por mês. Mas você vai me ajudar. Se ajudando também. Como assim. Você vai ter acesso. Antecipado a todas as aulas. Que eu criar aqui para o canal. Sendo membro. E também você vai ter acesso. A mais de mil aulas. Isso mesmo. A mais de mil aulas.